Música Estamos de volta e começando esse bloco mandando muita energia positiva para aquelas pessoas que estão comemorando mais um ano de vida Eu como todos já sabem sou suspeita para falar de aniversário, amo o meu e eu tenho certeza que você que está comemorando também deve amar então comemore, festeja, agradeça a Deus porque a vida é um dom de Deus merece ser comemorada e vivida intensamente, por isso que a gente a cada edição procura mandar parabéns para várias pessoas, mandar energia positiva fazer esse carinho bem especial, então vamos lá algumas pessoas bem especiais também estão comemorando mais um ano de vida o meu beijo começando o bloco de aniversário e antes vai para o querido Alexandre Vini que inclusive tive o grande prazer de conhecer pessoalmente outro dia me visitou lá no estúdio da Focus Produções, um beijo para você Ale, feliz aniversário você que comemorou no dia 27 mais um ano de vida muita paz, que Deus realize todos os seus sonhos que estão em guardadinhos do seu coração e muita saúde, obrigada viu, por estar sempre ligadinho em nosso programa um beijo também para minha prima Jaqueline Menegatti que comemorou no dia 20 de janeiro mais um ano de vida lá de São Gabriel da Palha, um pouquinho atrasado, mas de todo o coração feliz aniversário, já no dia 21 foi o dia do Jefferson Santana meu afilhado, filho do Eusébio lá da TV Sim, meu compadre então para você Jevinho, feliz aniversário, madrinha te ama um beijo bem especial, muito juízo, muita saúde principalmente, tudo de melhor já nesta segunda-feira, dia 28, foi o dia da Flávia Casero um beijo Flávia, linda, pessoa também muito especial um beijo para Karen Teles dos Santos e para Ormir Racanelli, pessoa iluminada que está sempre lá comentando também todos os links do programa fazendo sempre seus comentários e sendo uma pessoa atenciosa merece todas as realizações ainda temos na terça-feira, dia 29, a querida Gorete Riva a Janaína D'Angeli, também a querida Beatriz Esperandil, um beijo para você, feliz aniversário, tudo de melhor também no dia 29 é o dia da Flávia Vermelho, lá do Mundo Fitness um beijo Flávia, sucesso, realizações e muita saúde e também é dia do pastor Marcos Meirelles, que não está mais em colatina mas é uma pessoa bem especial, que eu tenho um carinho grande então um beijo para você pastor, um beijo para você Rose, tudo de melhor nesta quarta-feira, dia 30, quem está comemorando é o Marco Folador também a Aline Jacomin, a Daiane Tanuri, um beijo Daiane, feliz aniversário também é dia da Tatiane Guidoni e do querido Isaías Saibert Neto um beijo Isaías, que também está sempre ligadinho no nosso programa é amigo do Erlen, então um beijo especial do Erlen, da família do Erlen da família Evidência, da sua família, de todos que te conhecem que tem a grande satisfação de conhecer de perto feliz aniversário, muitos anos de vida a todos vocês, parabéns, feliz aniversário bênçãos, luz e muita paz o nosso programa continua e agora com o quadro Saber, Sabor e Saúde você se comporta bem na hora de se alimentar? sabia que isso pode influenciar bastante no que você come? a vasilha, o utensílio que você utiliza para armazenar a sua alimentação pois é, e essa Comério falou sobre comportamentos no ano passado uma matéria bem interessante, um quadro bem importante que a gente vai conferir agora, mais uma vez juntinhos no nosso programa Evidência, Retrospectiva 2012 Bem vindos a mais um Saber, Sabor e Saúde hoje com dicas de alimentação, nutrição e de comportamento também nós já tivemos aqui uma outra oportunidade falando sobre como a questão de você comprar alimentos em embalagens, porções maiores pode influenciar também em um consumo maior às vezes o que pode parecer ser um desconto no preço pode fazer com que a pessoa coma mais e perca esse desconto e ainda aumente o peso nós já falamos sobre isso, mas hoje o comportamento a dica de comportamento é diferente um pesquisador chamado Brian de uma universidade lá nos Estados Unidos fez um estudo muito interessante ele convidou 60 voluntários para comer à vontade macarrão ao molho branco olha que delícia só que ele fez uma coisinha que quase ninguém reparou na hora dele deixar disponível macarrão, molho branco e os pratos ele colocou pratos de duas cores brancos e vermelhos e a diferença teve resultado e o resultado da pesquisa foi o seguinte os números mostraram que aquelas pessoas que serviram macarrão ao molho branco no prato também branco serviram em média 22% a mais do que aquelas pessoas que serviram em pratos vermelhos o mesmo alimento, as mesmas pessoas em diferentes idades e aí ele começou a pesquisar e ele começou a descobrir algo a mais não só sobre o alimento mas a cor dos utensílios usados e o contraste que o alimento faz então agora nós vamos exemplificar isso aqui com o nosso macarrão fajuto mostrando aqui em um prato branco e um prato preto se nós colocarmos aqui o macarrão nesse pratinho todo branco vocês vão observar que o contraste dele é menor então faz a pessoa perder uma sensação do volume que ela está comendo agora já colocando esse mesmo macarrão num prato de fundo de cor que dê um contraste maior fica mais em evidência a quantidade real que a pessoa está comendo e às vezes ela faz o que? Come menos quando esse contraste não existe ela pode perder a percepção parecer que está comendo pouco e colocando mais e mais com certeza se ele tivesse já colocado o molho vermelho já iria fazer um contraste com o fundo branco olha bem, não é que todo mundo vai ter que ter pratos coloridos em casa se você tiver uma alimentação colorida mesmo com um prato branco você também vai conseguir fazer essa diferença então aqui nós temos outras cores de pratos para poder fazer o mesmo exemplo mesmo que o prato seja de tamanho diferente olha só, aqui dá um contraste muito menor do que quando se coloca nesse prato laranja e também nesse prato verde é interessante observar em restaurantes que aquelas pessoas que comem muito arroz, massa, salgados tudo praticamente a mesma coisa come um volume muito maior do que aquela pessoa às vezes que coloca uma salada uma carne de cor diferente e talvez ela faça isso realmente sem perceber porque isso é um mecanismo cerebral que faz com que a pessoa perceba essa diferença sem ter tanta consciência então a dica nesse caso é a seguinte você pode sim experimentar na sua casa variar a cor dos pratos ou se você quer manter os seus pratos brancos tudo direitinho varie mais a cor dos alimentos que você usa no seu prato agora cá entre nós não adianta nada ficar mudando cor de prato cor daquilo se a pessoa come assistindo televisão fazendo outra coisa no computador mesmo que ela esteja fazendo outra coisa mas com mais consciência mastigando um pouquinho mais devagar se a pessoa está comendo muito rápido uma coisa que ela pode fazer a seu favor para que isso fique um pouquinho mais lento isso vai despertando a consciência nela é talvez diminuir o tamanho dos talheres aqui por exemplo eu tenho dois talheres de tamanhos diferentes dois garfinhos tudo bem que a diferença desses talheres aqui já é um pouco maior é para de propósito fazer a pessoa comer um pouco menos e um pouquinho mais devagar até ela se habituar com esse novo ritmo agora se a pessoa não quiser ser tão radical ela pode observar na casa dela o tamanho das talheres por exemplo com essas colheres as duas ao serem compradas são consideradas colheres de sopa mas o volume que cabe em uma ou na outra difere muito então se a pessoa acaba servindo e comendo com talheres maiores uma monotonia visual e fazendo outra coisa a chance dela comer muito mais do que precisa é muito maior o que pode acontecer? ela ter a sensação de que não está saciada e querer repetir, repetir e depois dar azia não venha falar que é problema no estômago não é mastigação e quantidade desejada que deve estar um pouco acima do que o normal gostaram das dicas? simples não? todo mundo pode experimentar fazer essa experiência em casa com as crianças com você mesmo com os pratos com os talheres tente e observe como isso realmente vai fazer a diferença afinal de contas trabalhar com alimentação e comportamento são os detalhes são os detalhes que nós vemos a diferença lá no final e é aqui que eu vou ficando com essa dica e eu aguardo vocês na semana que vem com mais dicas como essa e mais um Saber, Sabor e Saúde eu sou Iessa Comério e aguardo vocês na semana que vem até lá viram só quantas informações importantes? então Iessa muito obrigada pela participação e um beijo grande e um beijo enorme também pra você que me fez companhia nesta edição tão gostosa desta quarta-feira 30 de janeiro a última desse mês estaremos de volta sexta-feira já no mês de fevereiro ainda com nossa retrospectiva 2012 até o carnaval depois do carnaval estamos preparando várias novidades pra continuarmos o nosso programa Evidência nesse clima gostoso que sempre acontece aliás no Brasil como dizem tudo começa depois do carnaval então tá todo mundo aí já com foco no carnaval pra onde vai onde vai se divertir vamos sim fazer nossas viagens nos divertirmos mas sempre com muita cautela e com muito juízo então sexta-feira primeiro de fevereiro eu volto pra te encontrar aqui na TV Sim ao meio dia e meia e também às 19h30 um beijo grande e fiquem todos com Deus eu sou Elisângela Ramos e é sempre um grande prazer ter a sua companhia e é sempre um grande prazer 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 Programa Evidência, oferecimento, Edessa, crescendo junto com você. Voz Embalagens, Colatina, Centro e São Silvano.